Cris Gutierrez contra Felipe Golares, o cabocão, né, cara que foi, entrou invicto no UFC, entrou com oito vitórias e zero derrotas, ele veio do Jungle Fight, né, fez três lutas por lá, ganhou o cinturão do evento nacional, mas não conseguiu render muito no UFC. Ele tá com duas vitórias, duas derrotas no evento, e na última ele venceu o Luke Sanders, que também é um cara bem ruizinho. E o Gutierrez, por outro lado, ele não perde desde 2018, ele não perde há quase três anos. E a derrota dele, que foi quando ele perdeu a invencibilidade, se não me engano, foi pro Raoni Barcelos, que é um cara, como a gente sabe, sinistro. E ele tinha uma brecha no chão, então o Raoni derrubou e acabou finalizando com o Mataleon. Mas acaba não sendo tanto demérito, né, um cara que perdeu pro Raoni, que na época tava invicto no Ultimate, e que é muito completo, é um cara duro no chão, duro na trocação. Em comparação, o Colares não enfrentou aí, cara, de tanto calibre, né. O Gutierrez vem, então, de quatro lutas sem perder, como eu falei, não perde há quase três anos. E é um cara muito bom na trocação, tem golpes potentes, é bom de clincher ele com as joelhadas, com boxe, e tem uns chutes muito potentes. Tanto é que ele já chegou a nocautear um cara com chutes na perna, na panturrilha, né. E o Colares é um cara mais limitado, esse é um péssimo casamento de luta pro Cabocão, pro Felipe Colares. Como eu falei, o Gutierrez é bom em pé, provavelmente é melhor em pé, e é um cara que tem uma boa defesa de queda. Então, vai ser difícil pro Felipe colocar em jogo, colocar o espaço onde ele é bom na luta, né, levar a luta pro chão. Porque o Gutierrez é difícil de ser quedado, e o Cabocão não é lá grande coisa pra derrubar, por incrível que pareça. Por mais que ele tenha base no judô, ele tem dificuldade de aplicar esses conceitos de quedas, né, pro MMA. E o... Então, é uma luta bem complicada pra ele, né. Ele teria que conseguir levar essa luta pra baixo, em pé, considerando os resultados do Gutierrez e do Colares, dão uma larga vantagem pro Gutierrez na trocação. Não acho que essa luta chegaria nem ao fim, na realidade. O brasileiro é, sim, muito duro. A gente pode lembrar da luta dele contra o Montel Jackson, que era um cara muito bom de boxe. Bateu muito no Felipe, demais. Negócio tenebroso, mas o Cabocão seguiu firme ali, resistiu até o último minuto e conseguiu ir pra decisão. Mas foi mais uma vitória, uma vitória pelo mérito de ter apanhado tanto sobrevivido. E a única coisa que ele conseguiu fazer de mais marcante na luta foi uma queda lá no terceiro round, só conseguiu derrubar lá pro último round e foi uma queda muito bonita, uma queda de quadril. Eu não vou lembrar o nome, porque eu não sou tão versado sem no judô. Mas o Jackson se levantou logo depois, então ele mesmo... Essa queda não serviu pra grande coisa. Então, levando esses fatores aí em conta, eu vou dar um favoritismo de 65 a 35 pro Gutierrez. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar e vai poder sugerir perguntas pra eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca! Acesse o link na descrição do vídeo e participe! Vamos trocar uma ideia. Valeu!